Põem lá, e vejam bem, quer dizer, uma inteira reconstrução da sociedade, a partir, numa negação inteira do dado, numa negação inteira da utopia. Vejam a confiança e o otimismo que tem o construtor da utopia. Quer dizer, ele se acha capaz de criar um novo mundo, assim como um artefato, uma construção feita, de todas as maneiras, por ele próprio e por meios inteiramente humanos, por meios inteiramente humanos, numa espécie de grande triunfo da vontade humana, da razão humana, da ciência humana, do cálculo humano. Quer dizer, então, ao mesmo tempo, ela é voluntarista e prometeica. Quer dizer, cria esse deus da técnica, da capacidade humana de criação das coisas, que cria a si próprio, como mundo social, como ser social. As utopias só puderam nascer, não há utopia no sentido próprio da palavra, antes do renascimento. Elas começam com Thomas Mott. Nós falamos impropriamente da utopia da república, do Platão, é outra coisa, ali é filosofia, ali é uma filosofia, uma reflexão sobre a ordem social, sobre a ordem política, não é essa construção demiúrgica de um artefato de sociedade que se põe como alternativa para nós. As utopias são produtos da modernidade, e por isso elas aparecem na Renascença. É justamente no Renascimento, com o enfraquecimento da religião, com o abalo da concepção religiosa da história como predestinação, com uma história sagrada, uma história santa, e o advento de uma nova atitude intelectual e existencial, o surgimento do homem visto como plasmador do mundo, como artífice de si mesmo. A natureza humana era o que se buscava resgatar, abrindo as portas para novos conhecimentos em diversas áreas. O humanismo dominou a ciência, a política e as artes. A arquitetura, as pinturas e as esculturas da época expressavam o mundo sob a perspectiva humana. O homem renascentista confiava em seu espírito na busca pela verdade. Esse homem criador, quase um deus, que surge no Renascimento e que aposta, vamos dizer assim, no poder da sua vontade. E constrói ele próprio, a sua humanidade, por meio do trabalho, do estudo, das artes, da aquisição da ciência. Esse homem que vai, então, forjar a modernidade e que desponta no Renascimento. Esse espírito novo contra o espírito medieval da miséria do homem, do pecado, do homem pecador, agora surge esse otimismo confiante. Basta ir nas cidades renascentistas italianas, para nós vermos a potência de criação que essa nova mentalidade trouxe, então, esse otimismo e essa confiança nas faculdades do homem, na educação do homem, na sua capacidade de agir sobre o mundo, é ela que, de alguma maneira, cria o solo, cria o espaço do florescimento, das utopias. As utopias têm sempre uma ambição, como um pouco a do Renascimento, do nascimento da ciência moderna do século XVII, elas têm sempre uma ambição experimental, racionalista. Não tem utopia sem matemática, sem geometria, cidades circulares, mil e duzentos homens em cada lugar, é lugar, cálculos complexíssimos, etc. Então, números por toda parte, geometria por toda parte. Elas são, portanto, criações, elas são empreendimentos experimentais no sentido moderno. Os utopistas, se nós olharmos bem, têm a intenção de criar máquinas sociais, automatos sociais, eu digo máquinas sociais e mais do que máquinas, automatos sociais, porque deveriam ser máquinas que se reproduziriam por si próprias, sem a interferência da vontade e da paixão dos homens. Então, ela tem um caráter racionalista e voluntarista. A ideia de que os homens possam viver pacificamente, felizes, através da sua própria criação, através da sua própria capacidade de empreendimento, através da sua própria capacidade de razão, de racionalizar o mundo e a vida. Ora, isto tem, essa ideia tem um profundo poder mobilizador. Todos nós queremos ter a ideia de que nós podemos fazer pelas nossas capacidades, todos nós temos um pouco de onipotência e isso é de um profundo poder mobilizador. Isso induz, isso seduz o imaginário, isso incita a ação. Então, as utopias tiveram sempre um grande apelo para o imaginário coletivo. No século XVI e XVII, quando elas nascem, elas ainda são, sobretudo, artefatos de reflexão, artefatos de crítica e de reflexão. Por quê? Porque você não tinha ambiente para criar uma cidade, uma utopia. Nós estávamos na ascensão do absolutismo, essa experimentação estava acontecendo no âmbito das comunidades religiosas. Elas criaram muitas comunidades, os anabatistas, os protestantes em geral, criaram no século XVI e XVII muitas comunidades religiosas milenaristas. Mas não se tinha espaço para a criação de cidades utópicas como a que foi pensada pelo Tomás Moros. Embora, como gênero literário, como objetos de reflexão e de crítica, elas tenham proliferado no século XVI e XVII. São muitas as utopias. Campanella, o Francis Bacon, a Nova Atlântida, a Oceana, do Arrington, não preciso citar todas, mas nós temos Sirranaut de Bergerac, Fenelon, todos eles nos apresentaram utopias. Mas, então, elas tiveram esse papel restrito de reflexão e de crítica. No século XVIII, o século da Revolução Francesa, em que essas utopias foram muito fortes na França, elas fundamentalmente alimentaram a rebeldia revolucionária, puseram fogo na Revolução, mas tiveram como canal de expressão a própria Revolução, os acontecimentos políticos da Revolução. Elas deságuam, então, essas essas criações utópicas, elas deságuam na Revolução Política, alimentam as práticas revolucionárias, mas nós não temos projetos efetivos de criação de comunidades utópicas, de realizar as utopias. Isso vai acontecer no século XIX. O século XIX é extraordinário, porque todos os pensadores utópicos tentaram realizar as suas cidades. Todos. Coisas absolutamente estranhas. É fascinante o século XIX. É fascinante o século XIX. Por essa, por esse desencadeamento, desenfreado da imaginação social e pela tentativa, pela crença de que isso podia se realizar. Então, comunidades, o David Owen, que cria nas suas fábricas um grande, um grande industrial inglês, com uma grande sensibilidade social, ele próprio tinha vindo, ele tinha sido muito pobre, etc., e ele resolve, então, fazer a fábrica perfeita, os direitos melhores para os seus operários, a educação melhor na sua fábrica, etc., e vai daí para a criação das comunidades utópicas nos Estados Unidos, e que, evidentemente, elas vão todas não só engasgar, mas nenhuma saiu do lugar. Essa lição que depois do século XIX talvez nos dê, elas, nenhuma foi possível. Elas, elas têm um grande apelo prático, aparecem como ideais programáticos de transformação, de transformação social e econômica, elas querem dar para a transformação que a Revolução Francesa e a Revolução Americana propuseram para o mundo, e que logo caíram no liberalismo, elas querem dar um conteúdo efetivo para a igualdade, um conteúdo efetivo para a liberdade que essas revoluções não teriam conseguido realizar. E é, nesse momento, que elas mostram seu aspecto mais, ao mesmo tempo, mais poderoso e mais frágil. O mais poderoso pelo poder de mobilização e de sedução que essas utopias tiveram no século XIX. É impressionante a quantidade de jornais, por exemplo, os sancimonianos, num determinado momento, tinham em Paris, um jornal, com 40 mil exemplares, clubes de debate, quer dizer, aquilo movimenta a sociedade, inflama a imaginação das pessoas, elas acreditam que o mundo vai surgir, e um pouco, mas talvez uma escala muito menor do que aconteceu com a gente em 68. Você acreditava que o mundo novo estava na nossa frente. E, no entanto, talvez no século XIX, esses movimentos utópicos tenham levado isso a um grau que a humanidade não tenha conhecido. Da ebulição social, é impressionante, dos clubes, dos debates, das discussões e de todos os grupos. Bom, nós podemos ver nessa tentativa de realização os infortunios das utopias. É lamentável a maneira como quase todas elas terminaram. Todos eles, de uma maneira ou de outra, acabaram em comunidades de tipo de seitas, de tipo religioso, de um tom profético, missionário, etc., que, certamente, não responde em nada das promessas que essas utopias trouxeram. você fez um monte de prenúncia aí, do fim do mundo, que está tudo ruim, do nada funciona, e parará. Bom, nós pensamos aí, parece que o tema é... Não, isso não é só você, não, parece que tem uma fileira de gente assim. Existe uma falta de utopia, parece que um dos temas era esse. Você conhece alguma? Tem algo a propor? eu não quero... Alguém tem alguma coisa a propor? Não, eu não quero utopia, eu estou fugindo das utopias. Eu disse que elas são sedutoras, elas são mobilizadoras, elas nos dão uma sensação de força, de poder, de atividade, de criatividade que, a rigor, acho problemáticas. Não estou fazendo apologia das utopias. Ao contrário, faço uma visão, como você mesmo disse, quer dizer, muito... Eu faço uma leitura muito pessimista do trajeto das utopias. Sobre as utopias, eu diria que elas são boas para pensar, boas para criticar, boas para abrir a imaginação, boas para mobilizar, e afinal, nós somos seres de imaginação e seres de paixão, quer dizer, então, elas têm uma função, mas elas não encaminham para uma verdadeira ação coletiva, elas são inaptas, ou pelo menos se mostraram inaptas no século XIX e XX para as construções verdadeiramente sociais. elas levaram a pouca coisa. A experiência histórica das utopias no século XIX e XX nos ensina que, é a lição que eu tiro, nós não podemos prescindir da política, porque é isso que as utopias tentam afastar, é isso que as utopias tentam contornar, a política. Eu vou partir de uma frase do Saint-Simon que depois se tornou famosa. Elas querem, a frase do Saint-Simon, substituir o governo dos homens, portanto, a política, a política como ciência do governo, como investigação sobre o governo, elas querem, então, substituir o governo dos homens pela administração das coisas, por uma ciência da produção, uma ciência que indique a ordem mais favorável para a produção coletiva e tudo mais viria por a cresce. Portanto, elas vão sempre na direção da administração e da economia. A boa ordem econômica aproximaria os homens, desmontaria os conflitos, harmonizaria e solidarizaria os cidadãos. Ora, nós vemos bem que a grande tradição política da história da humanidade, a tradição republicana, a mais persistente das tradições do pensamento social, que ela tem razão. Ou, pelo menos, essa experiência do século XIX e XX nos levam a dar razão para essa tradição, que é a afirmação de que é preciso administrar, se vocês quiserem, não as coisas, mas os homens. É preciso administrar, se vocês quiserem, e é assim que essa tradição sempre pensou, os conflitos inerradicáveis dos homens. Porque a política, ela opera com a ideia de que a harmonização dos interesses dos homens não é alcançável. O fim do conflito seria o fim da política. Por isso que nós pensamos a sociedade comunista seria o fim da política, porque se realiza a harmonização dos interesses. Essa grande tradição da política nos persuade de que não há boa ordem natural ou racional, divina ou produzida pelos homens. Não há uma boa ordem que permita erradicar, dominar, contornar os conflitos entre os interesses dos homens, entre as suas perspectivas sobre o mundo e até sobre si próprios. Então, a política é conflito e vocês estão cansados de saber disso. A correção que eu queria fazer é que, em geral, me parece que nós entendemos mal essa ideia de que a política é o domínio do conflito, que ela lida com os conflitos. Nós entendemos que, em geral, se entende assim, que ela é, ela lida com os conflitos para resolvê-los. Pela imposição, seja, de uma autoridade, da autoridade do governante, pela imposição da lei, pela imposição do direito, pela imposição da justiça. Então, ela lida com o conflito para resolver o conflito, para anular o conflito. O conflito, portanto, é episódico. A política está lá para reiterada ou de uma vez por todas, porque ela sabe que não, mas reiteradamente é resolver os conflitos que surgem na sociedade. Não é isso que é o apego da política ao conflito. O papel da política não é de solucionar os conflitos. Ao contrário, para escândalo de muitos de nós, a política verdadeiramente democrática trabalha para manter os conflitos. a política procura suscitar os conflitos, a política democrática, ela procura suscitar os conflitos para tirar deles o melhor partido para a sociedade. Numa situação sempre determinada para a vida dos homens. Por quê? Se ela não for capaz de suscitar o conflito, nós temos a permanência, a estabilização, a cristalização da dominação dos grupos. Portanto, a grande atividade da política é criar conflito, suscitar conflito. Porque o conflito, vejam bem, não é a guerra. Conflito não é guerra. O conflito não busca destruir o inimigo, um inimigo. O conflito não é a erradicação do mal e da desrazão, a demonização do adversário. Isso é antipolítica. Isso é antipolítica. O conflito político reconhece justamente a legitimidade da reivindicação dos interesses e das razões do adversário. Ele carrega uma aspiração de resolução e de reconciliação desses conflitos, ainda que sempre provisória e sempre precária. Ele sabe que ela é sempre provisória e sempre precária. A política, portanto, e não guerra, vejam bem, a guerra é outra coisa, política no interior de uma sociedade, então há política e não guerra, enquanto se mantiver essa crença de que os acordos são possíveis. Daí, a mobilização pela política também da persuasão e do direito. Ela suscita conflitos e sabe que esses conflitos podem ser. Eles carregam em si mesmo uma busca de resolução, entre aspas, uma busca de entendimento pela persuasão e pelo direito. No momento em que um conflito precariamente se resolve, nós sabemos que surgirão outros conflitos e é preciso que a política suscite esses conflitos para que a ordem social não se estabilize pela dominação dos grupos. A política é, portanto, essa atividade geradora do social. Ela gera a sociedade. Porque, sem a política, nós teríamos a dominação despótica de grupos. Ou, para usar uma expressão do grande filósofo, a quem eu prezo muito, Claude Lefort, A política encena o espaço social. Quer dizer, a cada momento nós temos que re-encenar a constituição da ordem social. Senão, ela deixa de ter sentido. Ela deixa de existir e de ter sentido. Ela precisa ser a cada momento re-encenada. Porque ela tende a, se o conflito, se não for re-encenado politicamente, ele tende a dissolver a sociedade em guerra. em pura oposição e de autodestruição, de mútua destruição entre os grupos sociais. Por exemplo, quando a sociedade tenderia a se dissolver no conflito, ela re-encenar a sua constituição como social, por exemplo, através das eleições. E a democracia é sábia por isso. Ela trabalha com uma certa ilusão a cada governante que está lá, a nossa imaginação lhe atribui a solução, a cada candidato, a solução dos problemas do país. Agora, virá alguém que resolverá os problemas do país. É claro que isso não é possível. A democracia funciona como se ela soubesse tacitamente que isso não é possível e que isso vai ter que ser re-encenado quatro anos depois. Para que o desgaste dessa imaginação nos permita recolocar, reacender a esperança de que a vida social é possível. Eu fiquei pensando se no Brasil nós não temos um certo horror justamente ao conflito. Exato. De modo que nós esperamos... E não sei se isso tem a ver com uma tradição da cordialidade portuguesa, de achar que vai ter um coronel que administra como proprietário das suas posses e não deixa nenhum conflito aparecer. Enfim, de modo que me parece que nós temos um horror ao conflito. Gostaria de saber se você tem alguma hipótese sobre o que é que nos faz tão resistentes a avançar sobre as nossas desilusões. Por que aqui no Brasil em geral a desilusão nos coloca naquilo que você falou da insatisfação da inação. Então, ah, eu me desiludi, então chega disso. A primeira coisa que você, a primeira colocação que você fez é que nós temos muita dificuldade para lidar com o conflito e quando esse conflito, portanto, como ele é afastado, como ele é encoberto ou como ele é negado, ele aparece como guerra em geral. Quer dizer, isso é da tradição da vida brasileira. Isso é que talvez menos do que a questão da lei de que nós não temos uma relação muito frouxa com a lei. Em geral, a crítica da democracia no Brasil que se faz é não. O brasileiro é o jeitinho, é uma relação muito frouxa com a lei, etc. É mais do que isso. É muito mais do que isso. É essa negação, o conflito entre nós é um escândalo em geral. Ele aparece na imprensa as coisas mais normais de contestação. Alguém fala, quer dizer, você tem uma proposição X, alguém fala, alguma coisa contra ela vira um acontecimento, uma opinião subjetiva, um palpite mal-humorado de um político vira um acontecimento. Olha aí, aí tem conflito. Quer dizer, não estamos mais na boa ordem da sociedade, na paz, da lei, etc. Ou das promessas dos políticos. Essa negação da ordem conflituosa da democracia, eu acho que é o maior problema das instituições brasileiras. da lei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto